Transcrição e Legendas Pedro Negri Como é que ela não percebe que isso te faz mal, hein? Ela percebe. Ela faz de propósito mesmo. O tempo foi assim. Depois que a gente se conheceu e começou a namorar, você me deu coragem pra fazer tudo que eu amava. Pra fazer tudo aquilo que eu queria fazer, sabe? E aí aquela filhinha perfeita dela sumiu. Ficou só essa rebelde aqui mesmo. Olha pra mim. Tá tudo bem você defender o que você pensa. Eu tô aqui. Tá? Obrigada. É só você pra eu conseguir me acalmar. Tive uma ideia. Vem comigo. Tá lentinha, né? Espera, espera, espera. Essa daqui é a casa na árvore. Nosso refúgio, nosso mundinho. Bem-vinda de volta. Vamos? Tchau. Tchau. Vamos lá.